Olá, bem-vindo você, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos prosseguir aqui com mais uma leitura sobre a proclamação da Palavra, dessa vez acerca da Sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler as duas leituras. Tem uma que é bem difícil, bem complicada. Ela é grande, ela é dividida em duas páginas. É sempre a primeira leitura. Então a gente vai ver isso agora. Agora, infelizmente eu não consegui gravar. Hoje é a quinta-feira da Instituição da Eucaristia, a Missa da Santa Ceia à noite. Eu não consegui entregar, nesses dias que antecederam, a leitura, a proclamação da Palavra de hoje, da quinta-feira. Mas daqui a pouco eu também começarei a gravar as leituras, as oito leituras da Vigília Pascal e as duas leituras do Domingo da Páscoa. Ok? Então, vou conseguir, com a graça de Deus, ler as demais, ajudar você com as demais proclamações. Nós vamos hoje para as duas leituras da celebração da Sexta-feira da Paixão. Apareço pequeno aqui, como sempre, para vocês. Vamos lá para a nossa primeira leitura da Sexta-feira da Paixão, nesse ano litúrgico B. A leitura é bem grande, tá certo? E a divisão de uma página para outra, dali da página 472 e a página 473 do seu lecionário, a divisão é feita exatamente no meio de uma frase, tá certo? Então a gente tem que passar o olho, veja só, memorizar a frase lá do versículo 7, foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matador ou como ovelha diante dos que atosquiam. Então a gente vai ter que, enquanto passa o olho, enquanto direciona o olhar do final da página 472 para o início da página 473, a gente já tem que ter memorizada a frase, a mensagem da 473. Tudo bem? Então eu vou aumentar um pouco o zoom dessa leitura, vamos começar com a primeira parte da leitura, para a gente dar algumas dicas a respeito dela. Então, estamos lá. Leitura do livro do profeta Isaías. Eilo, o meu servo será bem sucedido. Eilo. É difícil a gente ter essa expressão no nosso dia a dia, tá certo? Então, eilo. É uma forma de dizer, eis ele. Eis ele. No caso aqui é ele, com E maiúsculo. Eis ele, eilo. Tá certo? Eilo, o meu servo será bem sucedido. Uma única frase, para aqui, tranquilamente. Talvez o estranho seria acostumar-se com a expressão eilo. 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 O meu servo será bem sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Sua ascensão será ao mais alto grau. Então, aqui, nós vamos ter uma pausa, porque isso é uma frase só, rápida. Você vai dizer, eilo, o meu servo será bem sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Olha aqui, eu estou enrolando ao dizer ao mais alto grau. Eu estou enrolando ao dizer esse ao. Então, cuidado, tá? Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Olha só. O versículo 13, que começa a leitura do livro do profeta Isaías, o versículo 13, são duas frases bem simples. A primeira, eilo, o meu servo será bem sucedido. E a segunda, sua ascensão será ao mais alto grau. Pronto. Duas frases fáceis. O versículo 14, ele precisa ser lido como um argumento só. Então, você vai dizer o seguinte. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, note que essa frase, assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, ela só se completa aqui. Do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Veja, esse é o argumento. Essas são as duas orações que fazem sentido. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Quer dizer, muita gente ficou pasmada, assustada, chocada ao vê-lo. Muita gente terá a fama dele espalhada pelos povos. A fama dele se espalhará por muita gente. A frase que está no meio, a frase que está no meio, essa aqui, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Essa aqui é uma explicação de por que as pessoas ficaram pasmadas ao vê-lo. Tá certo? Por que as pessoas ficaram pasmadas ao vê-lo? Por quê? Porque ele estava tão desfigurado que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Então, essa parte que está em vermelho aqui, você fala com um tom um pouco mais baixo, deixando claro que é a explicação do que veio antes. Deixando claro que você está explicando por que as pessoas ficaram pasmadas. Então, a leitura é mais ou menos assim. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Então, se você não mudar o tom, as pessoas que não têm acesso à leitura, não têm acesso ao texto, não têm acesso ao jornalzinho, elas não vão entender a relação entre essas frases. Tá certo? Então, assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Pronto. Tem que ser lido assim. Um tom mais alto na primeira frase, um tom mais baixo na explicação, que são essas duas linhas entre travessões, e volta ao tom mais alto, que completa o assim como da oração subordinada de cima. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, está faltando alguma coisa, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. E a explicação, que é justamente a parte em vermelho, a explicação está aqui, você fala num tom mais baixo, mais lento, mais baixo, indicando que é a explicação do pasmados ao vê-lo. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Então, diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Cuidado quando for pronunciar o lhes. Lhes. Ou seja, lhes está referindo-se a reis. Certo? Os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca foi narrado para eles, para os reis. Ou seja, nunca lhes foi narrado. Tá certo? Uma pequena pausa na vírgula, como sempre, e o resto você pode fazer num fôlego só. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Olha aqui, duas perguntas, tá? Duas perguntas. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Duas perguntas. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Duas perguntas. A pergunta, o tom da pergunta, o início, para que todo mundo saiba que você vai ler uma pergunta, está no pronome interrogativo. Quem? Pronto. Então, você começa a indicar que é uma pergunta já no quem. Não deixe para indicar a pergunta só quando estiver perto da interrogação, não. É. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Certo? Você mantém o tom de pergunta desde o quem, tá? Continuando. Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. E não tinha aparência que nos agradasse. Simples. Isso aqui não precisa... Só uma pequena pausa aqui, tá certo? Lembrar que aqui no nosso versículo 2 do capítulo 53, no versículo 2, você vai ler tudo como uma frase só, até aqui. Um fôlego só. Soltar a palavra de uma vez só. Tudo de uma vez só. Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores. Cheio de sofrimentos. Aqui dá para dar vírgulas para enfatizar. E a cada vez que você pula uma vírgula dessa, você pode dar uma ênfase maior. Porque a ideia dessa lista é justamente essa. A ideia de listar as características negativas é justamente para você ir dando mais ênfase, ir dando mais força. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores. Cheio de sofrimentos. Você vai enfatizando, falando um pouco mais devagar, talvez. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores. Cheio de sofrimentos. Pronto. Certo? Continuando. Aqui uma pausa grande. Depois do cheio de sofrimentos, uma pausa grande. Passando por ele, tapávamos o rosto. Passando por ele, tapávamos o rosto. Uma frase só aqui. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. Tão desprezível era... Veja, essa vírgula aqui, antes da vírgula, você vai subir o tom do tão desprezível era, porque você está querendo que o ouvinte perceba que tem mais coisa depois dessa frase. Dessa frase do tão desprezível era. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. Essa é a primeira parte da leitura. Espero ter mostrado os principais detalhes. Vamos para a segunda parte da nossa leitura. A segunda parte da primeira página. Veja como é importante enfatizar o ele mesmo. Porque é esta parte desse versículo, dessa frase, que importa para a gente dar ênfase, para a gente fazer com que o leitor preste atenção. A verdade, porque estava-se falando que ele era tão desprezado, que ele era tão sofrido, que a gente nem dava cabimento, que a gente nem prestava atenção nele. E agora vem a verdade. A gente desprezava ele porque ele era um homem sofrido, um homem que sofreu, um homem machucado. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, as nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. E nós pensávamos que ele fosse só uma pessoa ferida. E nós pensávamos que ele fosse só uma pessoa que estava sendo humilhada, golpeada por Deus por algum motivo. Então, em nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. A gente pensava que fosse apenas uma pessoa ferida. Jesus, ali, todo ferido, todo ensanguentado, carregando a cruz. Nós, o povo de Israel, no caso, nós, pensávamos que fosse apenas alguém sofrido, que fosse apenas alguém machucado, alguém que está sofrendo aquilo por algum castigo de Deus. E aí vem a explicação embaixo. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. Duas frases. Quer dizer, uma frase só, uma pequena pausa aqui na vírgula. Aqui você aumenta um pouco o tom para enfatizar. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. Lembre-se que, ao ler, você tem que dar ênfase, não gritando, não fazendo algo teatral. Mas você pode dar ênfase falando mais lentamente e de forma bem mais séria. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. Está vendo? Fala um pouco mais sério, fala um pouco mais devagar. Isso vai chamar a atenção de quem está ouvindo. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. E suas feridas, o preço da nossa cura. A punição que Jesus estava sofrendo era o preço que ele estava pagando para nos trazer a paz. As feridas que ele sofreu eram o preço que ele estava pagando pela nossa cura, pela cura dos nossos pecados. Então, olha como é importante enfatizar aqui. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. E suas feridas, o preço da nossa cura. Ok? Então, aqui, bem sério, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. Aqui, o que eu peço para você ter atenção é que aqui as palavras são difíceis. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas. Isso pode gerar um trava-língua. Cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Agora, a preocupação de mudar de uma página para outra. Olha a preocupação de mudar de uma página para outra. Eu coloquei os dois pedaços de foto aqui para a gente entender isso. Essa primeira parte aqui pode ser lida tranquilamente. Uma pequena pausa nas vírgulas, mas nem tanto. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Pode falar o ele não abriu a boca. Com ênfase, devagar e de forma bem séria. Mas entenda isso. Esse final da primeira página e o começo da segunda página, especialmente começando aqui em como o cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Cuidado. Na hora que você vai passar o olho, você está olhando para a parte de baixo de uma página, vai olhar para a parte de cima da página. Durante esse olhar, não dê pausa. Então, memorize esse pedaço. Memorize para poder ler ele de um fôlego só. E aqui, finalmente, a segunda página. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Aqui nós temos uma frase só. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Quem se preocuparia com a sua história de origem? Aqui uma pergunta, bem simples. Ele foi eliminado do mundo dos vivos. Outra frase que você lê de uma vez só. E por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Então, começa aqui, termina aqui. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. Olha só. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, pequena pausa, porque isso aqui tem uma vírgula. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. Eu acho que a melhor leitura seria o seguinte. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos. Pronto. Aí aqui eu faço uma pausa maior. E aí eu vou fazer o restante lendo com uma pausa bem pequena essa vírgula, porque aí fica mais fácil de entender a explicação. Porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. Então, essas duas frases aqui, essas duas frases aqui, elas são a explicação de porquê ele ganhou uma sepultura entre os que não ganhavam e porquê ele ganhou um túmulo entre os ricos. Pronto. Então, o que aconteceu? Está em azul. A explicação do porquê aconteceu? Está em vermelho. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. Ok? O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Uma frase aqui no versículo 10. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Ponto. Só uma frase. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. E agora, essas três linhas, elas podem ser lidas, não vou dizer com um fôlego só, porque haverá pausas aqui, mas são pausas muito pequenas. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Oferecendo a sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Então, no final de cada vírgula dessa, você pode subir um pouquinho o tom para dar aquele gostinho de que tem coisa depois, tem mais coisa, né? Quando você faz, oferecendo a sua vida em expiação, não dá a impressão que terminou a frase? Mas não terminou. Oferecendo a sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Em todo fim de frase, quando você quer dizer que é fim de frase, você deixa aquele tom de final mesmo, de que não tem mais nada depois. Mas você sobe um pouco o tom, gerando curiosidade na pessoa que está ouvindo. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Aí aqui, ó. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Entendeu? Bota aqui o justo. Pode ser um pouco mais sério, um pouco mais devagar o justo. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. aqui a gente não vai dar um tom de final tão grave quanto eu dei agora, certo? Mas, em algum momento, a gente vai ter que fazer uma pausa grande, porque se a gente não fizer uma pausa grande, a gente perde o fôlego. Não tem fôlego que consiga ler o versículo 12 inteiro de uma vez. Não tem. Então, Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Pausa. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Ele, pode ser o foco aqui, a ênfase no ele, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Essa é uma leitura bem grande. Gastamos 23 minutos só nos detalhes da explicação dessa leitura. Vamos fazer uma última vez. Vamos fazer aqui a última leitura direta. Eu espero conseguir enxergar essas letrinhas pequenas. Mas lá vai. Só agora eu percebi, meus irmãos, que eu esqueci de fazer a oração inicial. Me perdoem. Me perdoem. Mas que, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estejamos aqui juntos para a honra e glória do nome dele, para que você possa tocar o coração de quem vai te ouvir proclamando essa palavra. Então que o Espírito Santo venha me iluminar e iluminar a você que está assistindo. E me perdoe por não ter começado este momento com uma oração. Leitura do livro do profeta Isaías. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo que para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz e suas feridas e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos. Porque ele não praticou o mal nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Grande a leitura. Difícil, ok, difícil, mas eu tenho certeza que você a fará com muito cuidado e vai tocar alguma alma, com certeza, para a construção do reino de Deus. Vamos agora para a segunda leitura. Todos aqueles que pegam a segunda leitura são abençoados, com a facilidade da segunda leitura ser pequena. Leitura da carta aos hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Então, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu. Eminente significa importante, certo? Então, eminente é diferente de iminente. Você já ouviu a palavra iminente. iminente significa uma coisa urgente, uma coisa que está para acontecer, mas se escreve assim, iminente. Então, você não vai falar eminente do mesmo jeito como você fala iminente, está certo? Então, irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Ok? Dá ênfase, é claro, no nome que está acima de qualquer outro nome. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Permaneçamos firmes na fé que professamos. Olha o trava-língua. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Permaneçamos firmes na fé que professamos. Eita! Vai travar tua língua, eu sei. Ensaie bastante, faça muitos ensaios para essa frase, está certo? Ela tem que ser lida num fôlego só, apenas com uma pequena pausa depois do por isso. Por isso, por isso o quê? Pelo fato de termos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Então, vamos lá. Com efeito, levanta um pouquinho, toda vez essa expressão, com efeito, por causa disso, consequentemente, com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer com nossas fraquezas. Opa, errei. Capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Certo? Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Com exceção do pecado, é para evitar que esse tudo seja mal interpretado. Jesus provou tudo da condição humana. Tudo. Ele sofreu, ele sentiu fome, ele suou, ele cansou, ele trabalhou, ele amou, mas ele viveu tudo que o homem vive, exceto o pecado. Então, isso é muito forte. Com exceção do pecado, é bom fazer ênfase. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça. Aproximemo-nos. Atenção, aproximemo-nos. Cuidado, essa aqui é pesada. Aproximemo-nos, então. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cuidado que começa aqui o para e termina aqui. Sem vírgula, sem pausa. Então, o versículo 16 é aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que que era capaz de salvá-lo da morte. Então, veja só, Cristo dirigiu preces e súplicas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Essa é a oração principal. Esta é a mensagem principal. Cristo dirigiu preces e súplicas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Tudo que está no meio é explicação. Tudo que está no meio apenas explica, melhora a compreensão. Por exemplo, aqui está dizendo quando foi que Cristo dirigiu preces e súplicas. E aqui está dizendo de que modo Cristo dirigiu preces e súplicas. Então, essas partes em vermelho podem ser faladas com um tom menor. Essas partes em vermelho podem ser proclamadas apenas em tom de explicação. Exemplo, Cristo nos dias de sua vida terrestre dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Eu tenho um vício de duplicar o som do A quando eu vejo um A com o acento grave. Então, às vezes, eu falo AQUELE. Mas, segundo a norma correta, não se deve duplicar o som do A. Eu tenho esse vício. Então, se você está percebendo que eu estou falando A, 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 com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Cristo dirigiu preces e súplicas ao Pai. Inclusive, quando disse Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele dirigiu preces a Deus para curar quem ele curava. Ele dirigiu preces a Deus para perdoar os pecados de quem ele perdoava. o Filho sabe que ele, em essência, sendo o Pai, deve mostrar a todos que ele é o caminho ao Pai. Então, a parte que está em azul, nesse pedaço que eu retirei, a parte que está em azul, é a frase principal, é a oração principal, é a ideia principal. As partes que estão em vermelho são pequenas explicações das partes da parte principal. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Certo? Aqui, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Bem simples, uma frase só. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mesmo sendo filho, ou seja, mesmo sendo essência de Deus, filho de Deus, sendo Deus, aprendeu o que significa a obediência à primeira pessoa, a obediência ao Pai. Mesmo sendo filho, levante o tom porque porque tem porque tem coisa, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Mas, ó, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. E agora, nós vamos fazer a última leitura. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos-nos, então, com toda confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Uma pequena falha ali no por aquilo que ele sofreu, mas a gente continua. Se chegou na hora da leitura, se chegou na hora da leitura, você no ambão, diante da Assembleia, diante dos fiéis, na Santa Missa, segue, tá certo? Não para, não repete, segue, ok? Que Deus te abençoe muito ricamente, que você possa proclamar a palavra e tocar corações segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que esta Sexta-feira da Paixão renove em você a consciência do sofrimento que ele passou simplesmente para poder nos salvar. O sentimento que ele passou simplesmente para que nós não carreguemos esse peso. Com a graça de Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, muito obrigado, Nossa Senhora, Mãe Santíssima, por poder estar dividindo esse conhecimento com quem está assistindo. Que Deus te abençoe, muito obrigado, daqui a pouco eu vou gravar as oito leituras da Vigília Pascal. Até lá. Tchau.